E eu voltei com a cabeça de homem, coração de menino, como queria minha saudosa mãe que mora no céu. E com essa filosofia de vida, lá vou eu a mil, pelo Brasil. Olha esse troféu aqui, rapaziada. É de uma empresa campeã, é da Unilog Express Logística. E hoje, recebendo o professor Maurição, técnico da equipe campeã. Maurição, que bom ter você aqui com a gente. Tudo bem, garoto? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez pelo apoio. E ganhar o 13º título com essa marca Unilog, é sensacional. Bicampeonato Brasileiro, no ano de Libertadores, se juntando apenas o Santos em 63 e o Flamengo em 19, a terceira equipe que ganha o Brasileiro e o Libertadores no mesmo ano. Que é isso, hein? Que bagagem é essa? Que perna é essa, hein? Também tem um goleiro de primeira linha, né? Tem um goleiro de primeira qualidade. Ei, garoto bacana, tudo bem, Walter? Que alegria, garotão. Tudo bom, Ferreira? Saudações, é todo torcedor, né? Capixaba. Feliz em fazer parte desse projeto, dessa empresa que realmente é grande e que apoia o futebol capixaba também. Que maravilha. Alô, Paulinho. Alô, Vinícius. Um abraço a toda a sua equipe, viu? A toda a equipe. Jorge Bueri. Ferreira, esse projeto ele une o que todo mundo sonha e espera no futebol capixaba, a junção de uma empresa campeã com um clube campeão que é o Serra. Você vê que o Walter tem na camisa o escudo do Serra, então esse resgate, Ferreira, é muito importante, essa parceria é fundamental. Quando viemos fazer o programa eu já perguntei pro Walter. Walter, vai encerrar a carreira, é verdade mesmo? O que você me respondeu, Walter? Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Mas também com a cara de bebê aí, ó. Então a notícia é essa, Ferreira, né? A pauta é essa. Walter continua e vai disputar o capixabão de 2020. Que maravilha. É isso mesmo, Walter? Sim, sim. A gente já tem alguns projetos em mente. Terminando já o curso de educação física, formando, graças a Deus. E aí a gente tem de conciliar ainda o futebol com essa nova profissão. Quero falar agora com muito orgulho e satisfação do Baneshes, o Banco do Estado do Espírito Santo. Hoje em dia a pergunta que eu mais escuto é como? Tipo, como eu arrumo dinheiro pra isso? Eu respondo, Baneshes, a segunda, como faz? Procure o Baneshes, o Banco do Estado do Espírito Santo. Pessoal, hoje em dia a pergunta que a gente mais escuta é como? Como abrir um novo negócio? Como dar entrada em um apartamento? Trocar de carro, gente? Como? Parece complicado, né? Mas não é. O Baneshes tem as melhores soluções de crédito pra você. Aqui tem empréstimo pra veículo, pra imóveis e até empréstimo no app. E ainda tem empréstimo consignado pra gente crescer junto. Precisa de crédito? Baneshes. Digital quando você quiser. E ao seu lado sempre que você precisar. Ô, Bueri, na resenha aqui com o Maurição e também com esse belíssimo goleiro, o Walter. E hoje professor de educação física. É isso aí. Diga pra gente, Bueri. Então, eu queria que o professor Maurição explicasse a conquista do Campeonato Brasileiro, como foi a realização, quais foram os adversários, pra gente até mostrar as imagens que nós temos aí do campeonato, professor. Por favor. Acho que é importante. A confederação hoje trouxe oito estados diferentes, 14 equipes. Cada uma campeã no seu estado. Foi muito difícil. Quase não classificamos na primeira fase. Mas entendemos o que era competição na fase do mata-mata. Fizemos belíssimos jogos. Inclusive a semifinal contra o atual campeão Jaquenense de Alagoas. Um a um. Fomos pro show-out. Dessa vez conseguimos a vaga na final. E na final conseguimos, nos primeiros dez minutos, fazer uma excelência no Futebol 7. A B3 a 0. Jogando um fino do Futebol 7. E só agradecer esses atletas, né? Que mais uma vez se comportaram como grandes em 17 finais. E que foi contra quem a final? Jogamos contra a distribuidora Mila, do Maranhão. Mais uma grande empresa que tá chegando. Ô Maurício, me diga uma coisa. A sua trajetória começou no futebol de salão? Futsal, desde os seis anos. No Garajaú Tênis Clube, que revelou o Júlio César, Roger Flores, né? E outros grandes. Gilberto, lateral esquerda de seleção brasileira. E aí passei pelo Flamengo, Flamengo Futsal, Vasco Futsal, Palmeiras de Goiás, algumas ligas nacionais, até ser fisgado pelo futebol sério. Pelo seu sotaque, você é carioca. Você é da Tijuca? Sou do Carioca, sou da Zona Norte, sou da Água Santa, né? Do Rio de Janeiro. E tô aqui desde 2013. Amo o Espírito Santo. Mas infelizmente não é só glórias. Hoje encerra meu contrato. E a gente corre o risco da Unilog estar encerrando as atividades pro ano que vem, Ferreira. Se não tiver apoiadores, a gente sabe que é muito custoso, né? Mas a gente tá falando de 300 mil anuais, anuais. Então, de repente, pra uma empresa capixaba 20 mil por mês, não é nada. Mas pra quatro empresas capixabas 5 mil por mês, pode ter o maior da Libertadores e pro Mundial ano que vem. Sem falar da visibilidade, né, Jorge Bé? Da visibilidade em rádio, jornal e televisão. Ferreira, projetos campeões têm que ser mantidos, né? Acho que a direção do clube, né, da associação da Unilog tem que fazer esse esforço, fazer contatos, porque sozinho não adianta. É o que eu falo do Vitória. Quando aqueles 15 inotáveis se cansarem, quando as famílias cobrarem a dedicação exagerada ao clube, o Vitória vai ter problema. Então, tem que ter uma autossuficiência para continuar a vencer. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem. Sabia que o Walter, ele já foi goleiro de futebol de salão? Já foi goleiro de handball? Já foi goleiro de beatsoccer? De futebol sete? Eu só errei no handball, não é isso, Walter? É, só no handball. Mas você passou por tudo isso. Futebol de salão? Futebol. Futebol de areia? Areia, não. Nem tanto? Não. Você começou aonde, Walter? Na base e na ERTE. Na base e na ERTE. E depois, fala um pouquinho da sua trajetória. Comecei na base na ERTE, professor Marcelo, treinando os goleiros ao Erasmo, formador. Depois a gente foi para a esportiva, profissionalizou. Graças a Deus deu sequência e a gente foi sendo campeão dos clubes caprichal. Qual a sua idade? Hoje eu tenho 35 anos. Dá para jogar até os 48. Eu cobri a esportiva na época com o finado Rubens Neves e outros repórteres mais. E a gente falava assim, aquele garoto ali, o Walter, parece o Edalmo. Edalmo que foi um dos maiores goleiros da esportiva. E o Walter evoluiu. A sua época, quem é que jogava com você, Walter? Era você, Dirlei, mas quem? Quando eu cheguei, estava saindo o Dirlei e o Melivaldo. Melivaldo, né? Luiz Carlos, né? Peguei jogando contra. Mas quando a gente chegou na esportiva mesmo, a base era o Murilo, que jogava, e Giovani. Você... Esse Giovani agora, o Perinho, não? Não, Giovani Machado. Machado. O antigo Negão também, que era promessa junto com o Transinho. Depois, teve um tempo que não conseguiu mais dar sequência e parou. O professor Maurício, eu estou vendo ele falar aqui com uma tranquilidade, mas quando está jogando, o rapaz reclama, vamos, chega junto e faz bola. Aquele mansinho, Jorge Bueri. Quem eu vou te... É isso, professor? É isso, graças a Deus, né? Olha lá, está rindo nessa cana. A gente fala que tem muito leão de treino e gatinho de jogo. Aqui é o contrário. É gato normal e na hora do jogo é tudo leão. Beleza. Na sua pelada, Ferreira, tem aquele cara que fora do dadado, no jogo, é uma dama. Quando começa a pelada, a pessoa se transforma. É impressionante, cara. Dá vontade de sair na porrada com esse tipo de cara. Agora, não tem. Qual é o cara que joga pelada? Qual é a pelada que um cara não xinga o outro? Então, não é pelada. Mas tem uns que exagera. É, não, mas tem uns que não dá pra aguentar, não. É melhor até dar um carrinho sem bola do que ficar xingando. É verdade. Paulinho Pachão. Paulinho Pachão, quando te perguntam, Paulinho, profissão de educação física, você trabalhou com ele, Vá? Eu trabalhei. Trabalhou com ele? Paulinho Pachão era o seguinte. Paulinho, rapaz, olha, se eu conhecer muito o meu saco, eu dou o carrinho sem bola, hein? Dou o carrinho sem bola. Hein? Pepe, eu gosto da resenha, né? Olha, Paulinho Pachão é uma das pessoas mais queridas. Eu até brinco o seguinte. Quem não conhecer Paulinho Pachão em Vila Velha, nunca olhou o Convento da Penha. Tamanha representatividade que esse cigarro tem lá. Uma figura humana excepcional. Tô falando besteira? Não, não. Jorge Boeri, mais um toque de bola aí com a rapaziada. Então, eu queria saber do Walter ainda, quais são os planos dele para 2020? Já tem proposta de clube do futebol capixaba para o estadual 2020, hein, Walter? Então, a gente terminou o ano com o Serra, né? E creio eu que a gente deve estar retornando ao clube. Se não retornar, a gente vai dar sequência ao Futebol 7, porque é onde eu creio que vai crescer. Já é através do Serra Unilog. Já somos bastante conhecidos nessa modalidade. Atual campeão brasileiro, bicampeão brasileiro. E hoje a gente tem a cabeça já bem tranquila em relação ao futebol, né? A gente espera, na verdade, a gente está aberto às propostas. Eu tenho, sim, uma conversa com alguns do Serra. E não sei se isso se concretiza, se está voltando ao clube, né? Se voltar, a gente agradece mais uma vez a oportunidade. A próxima vez que a gente for entrevistar o Walter, vamos entrevistar o Walter perto da baliza de gol. E no interior da pequena área, porque aí ele fala à vontade, fica bem mais descontraído. Porque ele é muito educado. É porque ele é muito educado. É porque ele é muito educado. Muito bem. Se o Walter é mansinho assim, eu devo ser muito mal educado, porque eu falo pra caramba também, né? Muito bem. Eu quero agradecer muito o Serra Unilog Express Logística. Deixar meu abraço para o Vinícius, para o Paulo. Tomara, Deus, que em 2020 possam fazer grandes parcerias. E continuar dando sequência a esse belíssimo trabalho de vocês. Agora eu quero deixar pra você aqui, professor Maurição, Feliz Natal. Um 2020, acima de tudo, de muita, muita saúde. Hoje a gente tem que desejar aos amigos saúde, meu amigo. Forte abraço. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado mais uma vez, Ferreira, e a todos do programa, por incentivar o Futebol 7. A gente precisa disso. Nós não, como eu digo sempre, a gente não vai lá pra competir. A gente vai pra ganhar as competições. Que o público capixaba, que as empresas capixabas possam nos ajudar. E deixar, de repente, a gente disputar o Mundial ano que vem, na Espanha ou no México. E trazer o bicampeonato mundial de Futebol 7 pra dentro do Estado. Bacana. Valter, Feliz Natal. Bom ano de 2020. Muitas defesas, meu cumpade. Muitas defesas. Se assim, Deus nos permitir, né? Tá sempre firme, com saúde. É a mesma coisa que eu desejo a todos vocês. Feliz Natal. Próximo ano novo. Saúde, paz sempre. Bacana. Jorge Bairro, seu destaque final. Grande abraço ao Valter, ao professor Maurição. Ao Valter, eu espero que ele nunca seja eleito o melhor goleiro. Porque é sinal que a bola não chegou lá atrás. A defesa fez o papel dela. Professor Maurição, aqui nessa incerteza pra 2020. Fica a sugestão de algum clube profissional capixaba contratá-lo para dirigir o time no capixabão. Ferreira, um grande abraço a você. E 2020 promete pra esses dois aqui, Ferreira. Legal. Uma ótima quinta-feira, galera. Dá um tchau-tchau lá pra rapaziada lá. Valeu, gente. Até amanhã, se Deus quiser.